Olá alunos e alunas do YouTube, vamos começar agora a 18ª aula do curso de farmacologia. Na aula passada finalizamos a farmacologia do sistema nervoso central, vendo os fármacos usados nas doenças neurodegenerativas. Nessa aula veremos os autacoides e os antagonistas. Essa aula foi dividida em duas partes. Na primeira veremos a estamina e a serotonina. E na segunda falarei sobre os eicosanoides. Eu sou o professor Sérgio e começa agora mais uma videoaula. O assunto de hoje é autacoides e antagonistas. Então o que veremos nessa aula? Falaremos sobre a definição de autacoides. Falaremos sobre a estamina, sua origem, seu metabolismo, seu armazenamento e sua liberação. Quais as principais ações farmacológicas da estamina. Os principais fármacos ditos anti-histamínicos. Falaremos também sobre a serotonina, a sua síntese e seus efeitos sobre os tecidos. E a ação dos triptanos, dos receptores da serotonina. E na segunda parte dessa aula, os eicosanoides. A sua síntese, as suas ações e como os eicosanoides são inibidos pelos anti-inflamatórios não esteroidais. Então, inicialmente, o que seria autacoide? Autacoide vem de uma palavra grega que significa autos, próprio, e acus, remédio. Então seria, na definição da palavra, algo que é produzido pelas células para remediar algum problema da própria célula. Então é um autorremédio das células. Os principais autacoides são estamina, serotonina e eicosanoides, que serão vistos nessa aula, e citocinas, sininas, óxido nítrico e angiotensinas. São os principais autacoides produzidos pelas células. Nessa primeira parte, falaremos sobre a estamina e a serotonina e os seus antagonistas. Então a estamina é um autacoide produzido por um tipo especial de célula, o mastócito. Também é produzido pelos basófilos, mas principalmente pelos mastócitos. Então os mastócitos produzem estamina a partir do aminoácido e estidina. Então a partir da estidina, a estidina vai ser, a estidina é um aminoácido. A partir da estidina, o basófilo e o mastócito vão descarboxilar a estidina, através da enzima estidina descarboxilase. A estidina descarboxilada se transforma em estamina. A estamina vai ser produzida pelos mastócitos, vai ser produzida pelos basófilos, principalmente, não exclusivamente, vai ser armazenada e vai ser liberada. Após a sua liberação, a estamina pode sofrer uma metabolização rápida e vai ser eliminada na forma de metabólicos inativos pela urina. Os principais locais que são produzidas, que é produzida a estamina, é o pulmão, a pele da face, a mucosa nasal, o estômago e os vasos sanguíneos. Nessas regiões, está muito envolvida com os processos alérgicos, com os processos imunológicos, com os processos de defesa contra a entrada de patógenos. Mas, a estamina também está presente no sistema nervoso central. Ela é um neurotransmissor do sistema nervoso central. E lá, ela atua no controle da termorregulação, no controle neuroendócrino, no estado de vigília e também na regulação cardiovascular. Mas, como eu havia falado, a estamina não é exclusividade de mastócitos e basófilos. Mastócitos e basófilos produzem principalmente estamina. Mas, estamina também é produzida pelas células enterocromafins, que são células encontradas na mucosa gástrica. E essas células enterocromafins, elas produzem estamina, que vão estimular, vão se ligar em receptores estaminérgicos, em células parientais da mucosa gástrica, e vão estimular a liberação de H+, a produção do HCL importante na ativação da pepsina. Então, nós temos estamina em mastócitos e basófilos, principalmente, mas temos estamina também produzida pelas células enterocromafins da mucosa gástrica. E, nesse caso, a estamina é importante para a produção, para a estimulação da célula parental a produzir H+. E também, obviamente, a estamina é um neurotransmissor importante no sistema nervoso central, no controle da termorregulação, no controle neuroendócrino, nos estados de vigília e também na regulação cardiovascular. E aí, nós podemos entender por que, por exemplo, os inibidores estaminérgicos, se atravessarem a barreira hematoencefálica, eles irão causar sono, porque a estamina é importante nos estados de vigília. E os inibidores, os antagonistas estaminérgicos, irão causar redução desse estado de vigília. Então, principalmente, a estamina é liberada por mastócitos e por basófilos. Como é que isso acontece? Como nós vimos, essas células, elas produzem estamina a partir da estidina, captam a estidina, descarboxilam a estidina, transformam ela em estamina e armazenam em vesículas que são liberadas, essas vesículas ricas em estamina são liberadas apenas depois da ativação de mastócitos e basófilos. Isso acontece numa reação imune do tipo 1, com liberação de estamina. E essa liberação ocorre mediante um sinal de superfície proporcionado quando o antígeno se liga a uma imunoglobulina, a um anticorpo do tipo IgE. Então, mastócitos e basófilos possuem sua superfície diversa, sua superfície é preenchida por anticorpos do tipo IgE, que ao se ligarem em antígenos, promove a degranulação, promove a liberação das vesículas de estamina. E aí nós veremos o que essa estamina vai promover, qual a repercussão, qual a consequência dessa estamina na imunologia. Então, quais são as ações fisiológicas da estamina? As principais ações da estamina estão envolvidas com o sistema imune. Então, por exemplo, no pulmão, a estamina se liga em receptores H1, ricos no pulmão, promovendo uma broncoconstricção. A broncoconstricção vai dificultar a entrada de novos antígenos, a entrada de patógenos que possam causar doença. No músculo liso vascular, a estamina vai promover uma dilatação das vênulas pós-capilares, assim como uma dilatação das arteríolas terminais. Isso irá favorecer a chegada de células do sistema imune em regiões que, porventura, possam estar infectadas. Isso vai favorecer também o sistema imune e isso é uma ação também da ligação da estamina em receptores do tipo H1. Nós observamos, dessa forma, um eritema, ou seja, uma vermelhidão na região rica em estamina, que são características das reações alérgicas. Então, broncoconstricção e eritema são sintomas muito típicos das reações alérgicas. Além disso, no endotélio vascular, ele vai promover contração do endotélio vascular e separação das células endoteliais. Dessa forma, o plasma intravascular, ele é extravasado para o tecido, causando, assim, edema, também típico das reações alérgicas. Essa reação também ocorre por ativação de receptores estaminéticos do tipo H1. Então, nós podemos observar alguns sintomas das reações alérgicas, todos eles causados por ativação de receptores H1, broncoconstricção, eritema e edema. A estamina também age nos nervos periféricos, promovendo uma sensibilização das terminações nervosas aferentes. Isso causa prurido e dor, também uma ação estaminética do tipo H1. Então, a estamina liga-se em receptores H1, promovendo, principalmente, ações imunológicas. Principalmente, dificultando a entrada de antígenos no organismo. Promovendo broncoconstricção, eritema, edema e prurido, que são sintomas típicos das reações alérgicas. Então, os antihistamínicos utilizados para as reações alérgicas vão ter que bloquear, principalmente, receptores do tipo H1. Mas não existem apenas receptores H1. Existem outros tipos de receptores de estaminégeos. Como, por exemplo, os receptores do tipo H2. H2 é encontrado no coração e promove um pequeno aumento da frequência cardíaca, mas esses efeitos são insignificantes. Mas, receptores H2 também são encontrados no estômago. E lá no estômago, como a gente já viu, eles promovem um aumento da secreção do ácido clorídrico. E isso é a ação da estamina em receptores H2. Então, nós podemos tirar uma conclusão que antihistamínicos que bloqueiam receptores H2 podem ser utilizados para as dispepsias. Veremos isso na aula da farmacologia gástrica, em maiores detalhes, obviamente. E, como nós vimos, existem também receptores estaminérgicos no sistema nervoso central, já que a estamina funciona como neurotransmissor. E ela é importante lá no sistema nervoso central para controlar os ritmos circadianos e também o estado de vigília. Os receptores nessa região, no sistema nervoso central, são receptores do tipo H3. Então, os antihistamínicos que conseguem atravessar a barreira hematoencefálica e que conseguem inibir receptores do tipo H3 podem provocar sedação. Então, como nós vimos, existem pelo menos quatro subtipos de receptores estaminérgicos. H1, H2, H3 e H4. Os receptores H1 estão envolvidos com o sistema imune, são encontrados no músculo liso, são encontrados também no endotélio vascular e no cérebro. No cérebro, eles são autorreceptores. Os receptores do tipo H1 são receptores acoplados à proteína G, à proteína GQ, e eles promovem a ativação da fosfolipase C. Consequentemente, nós observamos, após a sua ativação, um aumento do inositol trifosfato, do diacilglicerol e do cálcio intracelular. Entretanto, os receptores estaminérgicos do tipo H1, além de ativar a proteína GQ, eles também ativam o fator de transcrição, ou seja, eles funcionam alterando a transcrição de alguns genes. Eles ativam o fator de transcrição NF-Kb. Já os receptores estaminérgicos do tipo H2, estão localizados principalmente nas células enterocromafins, na mucosa gástrica, ou seja, eles vão ativar as células parientais gástricas a produzirem HCL. Também são encontrados no músculo cardíaco, nos mastócitos e também nos neurônios cerebrais. São receptores acoplados à proteína GS, portanto, eles vão ativar a adenilato ciclase e, consequentemente, vão aumentar os níveis de AMP cíclico. Já os receptores estaminérgicos H3 e os receptores H4 são receptores inibitórios. Os receptores H3 são encontrados no sistema nervoso central e em alguns nervos periféricos. São acoplados à proteína GI, inibindo a adenilato ciclase, promovendo, portanto, a diminuição do AMP cíclico. Já os receptores estaminérgicos do tipo H4 são encontrados em células hematopoéticas e também na mucosa gástrica. Também estão acoplados à proteína GI. Também reduzirão a atividade da adenilato ciclase, promovendo, assim, a diminuição do AMP cíclico e um aumento do cálcio intracelular. Então, os efeitos da estamina do ponto de vista farmacológico de maior importância, são os efeitos no processo inflamatório. Os receptores H1, por exemplo, ao serem ativados pela estamina, vão promover a ativação de terminações nervosas sensitivas que vão ser responsáveis pelo aparecimento da dor e do prurido. Já os receptores H2 e H4 serão responsáveis pela vasodilatação, consequentemente, pelo aumento da permeabilidade vascular, o que é importante para que as células consigam chegar no tecido onde aconteceu a lesão ou a invasão de micro-organismos, só que isso vai causar edema. Também os receptores estaminéticos H2 e H3 são responsáveis pelo efeito quimiotático, pela atração de células inflamatórias para o local onde aconteceu a lesão. Já os receptores H3 vão liberar peptídeos pelos nervos em resposta ao processo inflamatório. Então, nós podemos ver que todos os receptores têm algum envolvimento, algum papel no processo inflamatório. Isso é a parte mais importante da ação da estamina que pode ser utilizada pela farmacologia. Mas a estamina não age apenas no sistema imune, apenas no processo inflamatório. A estamina também age no sistema cardiovascular, principalmente por ativação de receptores H1 e também receptores H2. Esses receptores promovem uma vasodilatação muito intensa, o que pode causar hipotensão acentuada. Essa hipotensão vai gerar um cronotropismo e um onotropismo positivo, ou seja, vai aumentar a frequência cardíaca e também vai aumentar a força de contração. A ação da estamina em H1 e H2 também pode promover uma vasodilatação cerebral, o que pode causar um aumento da permeabilidade, um afastamento das células endoteliais dos capilares, com consequência, um aumento da permeabilidade e um edema cerebral. Então, a ação da estamina causa vasodilatação generalizada, bastante intensa, inclusive nos vasos cerebrais, podendo causar, sim, um edema cerebral, mas, de forma periférica, causa um cronotropismo e um onotropismo positivo. No músculo liso, a estamina, ao se ligar em receptores H1, promove uma contração do músculo liso, principalmente dos brônquios, que são mais sensíveis. Isso causa broncoconstricção. É uma ação imunológica, pois impede que micro-organismos ou partículas consigam entrar através do sistema respiratório. Também agem nas secreções exócrinas do estômago, através da ação de receptores do tipo H2. Então, a estamina, ao se ligar em receptores H2, nas células entero-cromafins da mucosa gástrica, promovem a liberação e a secreção de ácido clorídrico. Então, os antagonistas estamínicos podem ter um emprego terapêutico através do bloqueio de receptores de estamina. Os mais importantes é o bloqueio de receptores H1 ou H2. Podem também ser úteis por impedir a degranulação de mastócitos. É o caso do cromoglicato. Mas os mais importantes são os bloqueadores dos receptores estaminéticos. Os antihistamínicos do tipo H1 são aqueles antihistamínicos seletivos para os receptores H1. Eles agem sobre os brônquios, eles impedem que haja broncoconstricção sem alterar a secreção gástrica, sem alterar a contratilidade do miocárdio. Já que os receptores estaminéticos encontrados no estômago e encontrados no miocárdio são receptores do tipo H2. Bem, os receptores estaminéticos do tipo H1 podem ser divididos em duas gerações. Os de primeira geração foram os primeiros antagonistas H1 e os de segunda geração, os mais recentes, têm como vantagem não produzirem sedação, já que são antagonistas estaminéticos que não atravessam a barreira hematoencefálica. E nós vimos no começo dessa aula que os antagonistas que bloqueiam receptores estaminéticos no sistema nervoso central, eles bloqueiam a coordenação da vigília, ou seja, eles provocam sedação. Os antihistamínicos H1 são administrados por vioral e são biotransformados principalmente pelo fígado. Aqui nós podemos verificar um gráfico comparando antihistamínicos de primeira geração com antihistamínicos de segunda geração com relação à capacidade de gerar sonolência. A cetirizina, assim como a crivastina, são antihistamínicos de primeira geração. Eles atravessam a barreira hematoencefálica e conseguem inibir as ações de estamina no sistema nervoso central. Ou seja, conseguem inibir as ações de vigília produzidas pela estamina. Por isso, eles causam muita sonolência. Já a loratadina e a fexofenadina são antihistamínicos de segunda geração. Eles bloqueiam principalmente receptores do tipo H1, mas como eles não atravessam a barreira hematoencefálica, eles não causam sedação. Então, os de primeira geração causam muita sedação, os de segunda geração causam muito pouca sedação, pois não atravessam a barreira hematoencefálica. Então, os antihistamínicos, além da sua ação impedindo o processo inflamatório, impedindo as alergias, também apresentam outras ações em virtude da sua falta de seletividade. Como nós vimos, alguns deles podem provocar sedação. Os de primeira geração provocam isso por inibir a ação da estamina no sistema nervoso central, pois atravessam a barreira hematoencefálica. Também por atravessar a barreira hematoencefálica, alguns deles têm ação antiemética e anticinetósica. Também compostos de primeira geração têm essa atividade, tem essa ação. Também podem produzir ações antimuscarínicas, ou seja, redução da atividade do parasimpático, e por isso podem ser utilizados com ação antiparksoniana, mas, por apresentarem antimuscarínicas, podem produzir efeitos adversos, tais como glaucoma, retenção urinária, e também constipação. Outros antihistamínicos podem bloquear também receptores alfadrenérgicos, como é o caso da prometazina, e por isso causam hipotensão ortostática, causam redução da pressão arterial. E outros, como a própria prometazina, e como a difenidramina, podem bloquear canais de sódio, portanto, podem ser utilizados com anestésicos locais, principalmente se os pacientes forem alérgicos aos anestésicos locais utilizados rotineiramente. Em virtude da sua falta de seletividade, os antihistamínicos apresentam principalmente como reações adversas ações cardíacas, ações antimuscarínicas e anestésicas locais, como alterações cardíacas, produzindo taquicardia, palpitação, hipotensão e alterações do eletroencefalograma. E essas alterações cardíacas vão ter como consequências arritmias, fibrilação ventricular, parada cardíaca em virtude do bloqueio de canais de potássio. Isso aconteceu, não existem mais esses fármacos, eles foram proscritos. Isso aconteceu com a terfenadina e com a astemisol, que eram antihistamínicos que produziam principalmente efeitos antimuscarínicos e efeitos anestésicos locais. Bem, nessa tabela nós podemos fazer a comparação de alguns antihistamínicos de primeira geração e alguns antihistamínicos de segunda geração, levando em consideração principalmente a sua ação antimuscarínica e sua ação sedativa. Com a sua sedação antimuscarínicas, proporcionadas principalmente pela clemastina, pelo dimenidrato, pela doxilamina e pela prometazina, são os principais bloqueadores muscarínicos, os principais antihistamínicos com atividade antimuscarínicas, eles promovem um espessamento das secreções brônquicas. Também são propensos a causar glaucoma, retenção urinária e também constipação. Todos eles têm uma elevada atividade antimuscarínicas. Além disso, todos eles também apresentam efeitos sedativos, pois os antihistamínicos de primeira geração atravessam a barreira hematoencefálica. Alguns deles também apresentam ação anestésica local, como é o caso da buclisina, com elevada ação anestésica local, a clemastina também tem atividade anestésica local, e o dimentideno também tem elevada ação anestésica local. Além disso, alguns antihistamínicos, principalmente de primeira geração, por atravessarem a barreira hematoencefálica, tem ação anticinetósica e antiemétrica. É o caso da buclisina, também tem ação anticinetósica e antiemétrica. É o caso do dimenidrato, com ação anticinetósica e antiemétrica. É o caso da doxilamina, com ação antiemétrica, e da prometazina, com ação antiemétrica. Além disso, todos eles, todos os antihistamínicos de primeira geração, também podem causar sedação. Já os antihistamínicos de primeira geração, eles não têm ação antimuscarínica, portanto, eles não promovem espessamente as secreções brônquicas, nem induzem glaucoma, nem promovem, nem produzem retenção urinária, e nem produzem constipação. Além disso, por não atravessarem a barreira hematoencefálica, não causam sedação, e também não têm ação anticinetósica nem antiemétrica. A cetirizina é um antihistamínicos de segunda geração, pode ser utilizado também para inibir a degranulação, de mastócitos, mas, todos eles, todos os antihistamínicos de segunda geração, têm um bloqueio histaminésico H1, altamente seletivo. Aqui nós podemos observar os antihistamínicos H1, ou seja, todos eles vão bloquear os receptores H1, aqueles receptores envolvidos com o processo imunológico, portanto, eles vão reduzir a inflamação, reduzir a alergia, reduzir o prurido, reduzir os espinhos e a rinorreia, que é o que se espera de um antihistamínico. Só que os de primeira geração, ao atravessarem a barreira hematoencefálica, reduzem também a neurotransmissão da histamina no sistema nervocentral, ou seja, eles aumentam a sedação, eles reduzem o desempenho cognitivo e psicomotor. Alguns desses antihistamínicos, pela sua falta de seletividade, também bloqueiam receptores da serotonina, consequentemente, eles aumentam o apetite. Alguns antihistamínicos, especialmente a prometazina, por bloquear receptores adrenérgicos do tipo alfa, podem promover uma hipotensão, tontura e também um ataque cardíaco e reflexo. Além disso, a prometazina e a difenidramina também bloqueiam receptores muscarínicos, receptores colinérgicos, e como nós vimos, podem provocar xerostomia, ou seja, boca seca, retenção urinária, taque cardíaco sinusal e também constipação. Já os antihistamínicos que bloqueiam receptores H2, os receptores H2 são encontrados principalmente nas células enterocromafins do estômago, são exemplos de bloqueadores seletivos H2, a simetidina, a ranitidina, a famotidina e a nisatidina. Ao bloquear os receptores H2 do estômago, eles vão reduzir a secreção gástrica, a secreção ácida do estômago. São utilizados principalmente para dispepsias, para problemas de secreção ácida, de secreção de ácido clorídico de forma exagerada. veremos isso na farmacologia das doenças gástricas, farmacologia da secreção gástrica. Aqui nós temos uma comparação dos antihistamínicos de primeira geração e dos antihistamínicos de segunda geração, levando em consideração suas ações. Os antihistamínicos de primeira geração têm um acentuado potencial para produzir sedação. Eles atravessam a barreira hematoencefálica e inibem a ação da estamina no sistema nervoso central. Aqui alguns exemplos, a clorfeniramina, difenidramina, doxilamina, hidroxezina e prometazina são principalmente antihistamínicos sedativos. Outros têm a ação em diminuir a cinetose, também atravessam a barreira hematoencefálica, diminuindo a cinetose, diminuindo a doença do movimento. Ciclizina, difenidramina, dimenidrato são os principais fármacos com ação na cinetose. Já os fármacos, já os antihistamínicos de segunda geração, eles têm um baixo potencial para produzir sedação, pois não atravessam a barreira hematoencefálica, portanto eles não são sedativos. Agora veremos a serotonina, segundo o autacoide dessa aula de farmacologia dos autacoides e antagonistas. A serotonina, assim como a estamina, também é um derivado de aminoácido. No caso da estamina, foi derivada da estina. A serotonina vai ser derivada do triptofano. Então, a partir do triptofano, as células produtoras de serotonina transformam o triptofano em 5-hidroxitriptamina ou serotonina. É originada a partir da descarboxilação do triptofano. Quais são as células produtoras de serotonina? Produzem serotonina as células do trato gastrointestinal, preferencialmente as células interocromafins. As mesmas células produtoras de estamina também produzem serotonina. Mais de 90% das células interocromafins são produtores de serotonina. Além disso, produzem serotonina também as células endoteliais, as células dos vasos sanguíneos. Também produzem serotonina as plaquetas e um grupo de neurônios do sistema nervoso central chamado de núcleo da RAF. Nessa tabela, nós podemos verificar os diversos receptores para a serotonina. são divididos em pelo menos sete tipos conhecidos de receptores, cada um com alguns subtipos. Por exemplo, os receptores 5HT1 se subdividem em 5HT1A até 5HT1F. Como nós podemos visualizar nessa tabela, 5HT1A até 5HT1F. São todos eles, todos os receptores 5HT1, são acoplados a proteína GI, ou seja, são receptores do tipo inibitório. Portanto, eles reduzirão os níveis de AMP cíclico por inibirem adenilato ciclase. Já os receptores do tipo 5HT2, existem no subtipo 5HT2A até 5HT2C, são acoplados a proteína GQ, ou seja, vão ativar fosfolipase C e terão como mecanismo de ação o aumento do inositol trifosfato, assim como o aumento do diacilglicerol. Os receptores serotoninérgicos do tipo 5HT3 são canais iônicos, portanto, promoverão despolarização de membrana. O 5HT4 está acoplado à proteína Gs, portanto, vai ativar a adenilato ciclase e terá como consequência o aumento do AMP cíclico. Os receptores serotoninérgicos do tipo 5HT5, o A e o B, não se sabe qual o seu modulador intracelular, nem quais são suas ações. Os receptores serotoninérgicos do tipo 5HT6 e 5HT7, estão acoplados à proteína Gs e vão também aumentar os níveis de AMP cíclico, uma vez que vão ativar a adenilato ciclase. Mas onde é que são encontrados esses receptores e quais suas ações? Os receptores do tipo 5HT1 e 5HT2 são encontrados no músculo liso vascular e tem uma ação vasoconstritora. Então, quando a histamina se liga nos receptores 5HT1 e 5HT2 do músculo liso vascular, ele promove a contração vascular. Já os receptores 5HT2 encontrados nas plaquetas irão estimular a agregação plaquetária. Os receptores serotoninérgicos do tipo 5HT3 encontrados no trato gastrointestinal e no centro e no centro do vômito lá na região do bulbo irão interferir e irão promover o reflexo do vômito aumentando o peristaltismo do trato gastrointestinal e também estimulando o vômito. Já os receptores 5HT3 encontrados no nervo vagal e será responsável por reduzir a frequência cardíaca promovendo uma brade cardíaca e promovendo também uma hipotensão. E os receptores 5HT2 e 5HT4 encontrados no músculo liso do trato gastrointestinal irão promover um aumento do tônus do trato gastrointestinal e um aumento do peristaltismo do trato gastrointestinal. Alguns fármacos são agonistas de receptores serotoninérgicos como por exemplo os agonistas 5HT1D e 5HT1B os triptanos ao estimularem os receptores 5HT1D e 5HT1B eles promoverão uma vasoconstricção. Como os receptores 5HT1D e 5HT1B são encontrados preferencialmente em vasos sanguíneos cerebrais e vasos sanguíneos das meninges eles promoverão uma vasoconstricção nessas regiões. Portanto eles são fármacos indicados para as crises de enxaquecas uma vez que a crise de enxaqueca é resultado da vasodilatação cerebral. E aí esses fármacos vão induzir uma vasoconstricção cerebral. Nós podemos dividir os triptanos em dois grupos os de ação curta tem um tempo de meia-vida aproximadamente de 2 a 3 horas alguns exemplos sumatriptano almatriptano elitriptano risatriptano isometriptano e os triptanos de longa duração que apresentam um T-meio superior a 6 horas naratriptano e flavatriptano são exemplos dessa categoria. Então nós podemos visualizar nessa imagem uma vasodilatação cerebral responsável pela enxaqueca os agonistas de receptores serotoninérgicos do tipo 5-HT1-D e 5-HT1-B promoverão uma vasoconstricção consequentemente vão reduzir consequentemente irá reduzir as crises de enxaqueca. Mas nós temos também os antagonistas de receptores serotoninérgicos como a andancetrona andancetrona vai inibir seletivamente em receptores do tipo 5-HT3 que são receptores encontrados no centro do vômito no bulbo são receptores que depois de estimulados pela estamina promoverão o impulso do vômito vão promover o aumento das náuseas e o aumento do reflexo do vômito. O antagonista andancetrona vai antagonizar os efeitos da serotonina portanto eles podem ser empregados no tratamento da imese principalmente em pacientes que fazem uso de quimioterápicos pacientes em tratamento do câncer já o tecacerode e a procaloprida são antagonistas seletivos de receptores 5-HT4 que são receptores encontrados principalmente no trato gastrointestinal esses receptores depois de estimulados pela serotonina eles vão aumentar a motilidade do trato gastrointestinal sendo utilizado portanto na síndrome do intestino irritável então chegamos ao fim dessa primeira parte estamos falando sobre os altacoides que são moléculas muito importantes principalmente nos processos inflamatórios e alérgicos na próxima aula falaremos sobre os altacoides derivados de lipídios os principais altacoides produzidos no processo inflamatório então não percam a próxima parte da aula altacoides e antagonistas até lá